E esses são os mitos, beleza? O mod mais triste do Friday Night Funk está de volta! Static Memory Eu fiquei de cara a hora que eu vi que ele lançou a atualização Né? Cara, ele é muito triste Ó, a gente fez a prologue, aí a fase 1 No vídeo anterior, que tá aí no cardizinho Sim, a gente vai colocar no izinho pra quem quiser ver Olha, que legal! Que legal? É um negócio do hospital, não tem nada legal nisso Mas é um robô! Opa! Quem não viu o começo, vê primeiro esse vídeo do izinho Depois volta aqui pra você entender Eu também vou colocar comentário fixado aí embaixo Pra ficar mais fácil pra vocês acharem o vídeo E agora a continuação, né, Edu? Fase 2, os Pokémon! Galera, vale muito a pena ver a história inteira Porque é uma história muito legal Sim Oi, par-frente, como você está? Lila! Quem é Lila? Oi, Lila! Eu estou me sentindo um pouco melhor, obrigado Isso é muito bom de ouvir Eu realmente estava me preocupando com você, boyfriend Eu não posso nem imaginar como você estaria agora Tipo, agora Por causa depois do acidente que eles tiveram Do nada aparece o Limão Demon É... Acredite em mim Isso não é bom Oh, o boyfriend fica do bravo com o Limão Demon Alguma coisa aconteceu porque ela não vê o Limão Demon Ah... Não, não é nada Eu só vi um inseto ou algo do tipo Ah, um inseto? Ela falou pra gente ir pra fora Tipo, sentir o ar livre, essas coisas Isso significa que eu vou ter que ficar cuidando dele à noite inteira Ah, não fico preocupado Só vamos lá O carro está bem aqui Um carro? Ele vai andar de carro? Ele sofreu um acidente de carro Ah, tá Daí olha como que ele está Ele está com trauma de carro, é claro Ele acabou de sofrer um acidente de carro Como que você pensa que a gente iria ir? Eu não posso fazer isso Ele está desesperado, ele não quer entrar no carro Eu não quero que ela também acabe morta Eu acho que eu prefiro a gente andar Ah, tá bom Trinta minutos depois Ah, mãe Você voltou muito cedo Espere Boyfriend? Ah, o Skid Esse kid tem cabelinho agora Mãe, você não me falou que ele iria vir hoje Eu pensei que você ia ficar feliz com isso Bem, tá certo Eu tenho que falar com o Pump Pra ele vir aqui hoje também É, mas nós vamos ter que esperar um pouco Ah, eu já sei Por que que eu não te mostro a minha música nova que eu estava trabalhando? Ô, louco Música nova Quando você fez essa música? Há uns meses atrás Nós podemos cantar juntos ou algo do tipo Certo, cara? Ó, o Boyfriend já está com o Hopin em tudo, ó Ele já está bem melhor, né? É, a carinha dele não está muito melhor, não Caracoles Que animada a musiquinha Né? Tu lembra uma pessoa, Du? Lembra? Lembra? Quê? Inverteu Eu mostrei tudo diferente, só que eu não apertei Vamos fazer a nossa brincadeira? Peraí, peraí, peraí Bora? 20 segundos 19 18 17 Tem que deixar o like no vídeo Antes de acabar o tempo Enquanto isso, o Dudu faz a dancinha Vai, galera Bora? 5 segundos 4 3 2 1 E... Deixaram? Deu tempo de deixar o like, galera? Bem, você cantou muito bem para um carinha velho O que era para isso significar? O Pump Mano, olha como você ficou velhinho Pump, você está aqui Então você tem tudo aí, Pump? Sim, está tudo pronto aqui para nós irmãos Do que vocês estão falando? A gente tem uma surpresa para você, vai em frente Como assim? Eu vou ficar, tipo, com uma venda? Vamos dizer assim Vendado Isso Não me fala que vocês querem me sequestrar de novo Sequestrar você? Nunca Quando que a gente ia fazer isso? A gente fez isso uma vez, dois anos atrás A gente promete que a gente não vai te sequestrar, tá bom? Apenas coloque então Vai em frente e coloca a venda Certo, vamos lá Cadê a venda? Já chegaram? Tire a venda É, e não apareceu em momento algum essa tal venda Vai em frente e tirou a venda Onde nós estamos? A gente está naquela mansão abandonada Antiga Mansão abandonada? Eu não lembro de nada como isso A gente ficou aqui por muito tempo fazendo músicas Falando disso Você quer encontrar uma música com nós, vai em frente? Nós queremos fazer você aparecer num álbum que estamos fazendo Você concorda com isso? Hum, eu acho que sim Olha quem chegou aqui Quem chegou aqui O fofinho chegou Diga oi pro fofinho Quê? Eu aprendi naquela nota sem querer Oi, seus fofinhos 20 segundos de música parada 20 segundos dançando ali, ó Ei, ei, ei Essa foi uma boa música, amigo Hehe, obrigado, Skid Grumble, grumble Chupa um barulho na barriga dele Ele está com fome Eu acho que eu estou com fome Bem, o que você acha da gente pedir uma comida? O que vocês querem? Um fantasma McDonald's Fantasma McDonald's vai ser muito bom Eu também quero nuggets Qual o endereço desse lugar? Eu não tenho ideia Está pedido Vai demorar em cerca de uns 50 minutos Ou só Sim, dois, cinquenta Quê? Comida chegou Eu quero pegar um brinquedo Não deu nem 50 segundos Que rápido É por isso que significa fast food Boyfriend, vai lá Anda até a porta Ei, obrigado pela... Espere Você é? Você é um fantasma? Sim E é mesmo? Eu sou Meu nome é Ghost Que original O nome do fantasma é Ghost Ghost Onde está o Popping? Ele está ajudando um amigo antigo Mas ele tem que ver o quão incrível eu sou Ah, Bogus Eu fui traído Como é que eu recupero o que eu perdi, Pump? Você pode nos dar comida Eu acho que eu posso Não parece o do Roblox lá? Não sei não Se eu não pegar essa cara do Roblox Vem, aqui está Peguei o carinha da lemonada Meu amigo Olha o bonequinho que ele pegou Isso acontece de muito Os três decidiram que é hora de dormir Que é hora de comer Ele está comendo? Isso é muito bom Esse hambúrguer é muito top Garcelo me falou que ele coloca crianças no hambúrguer Meu pai amado Quê? Quê? Como assim, mano? Pump Ele só está zoando contigo Você está trabalhando em um álbum? Yeah Eu lembro disso Você mostrou algumas coisas Da última vez que a gente se juntou Tipo isso Ele estava lá fazendo algo É Mas, cara Eu não sei se eu realmente vou terminar isso Por que não? Realmente vejo o ponto de terminagem Ponto final Você sabe? Meu Deus do céu, mano O tamanho do texto O motivo que eu estava fazendo isso É um motivo que prova o quanto eu amo a girlfriend Eu não vou deixar apenas ela sair Que nem os outros caras Mas ela Eu faria qualquer coisa pra ver ela de novo É muito difícil de fazer essas coisas Por uma namorada morta Ai Ele vai ter de novo Cala a boca, seu espão É verdade? Ai Ele fala sem pensar, cara Oh, não Bom friend Tá certo, cara Não se preocupe de mim Eu só estou falando o motivo real Pra mim continuar trabalhando nisso Ei Eu posso gravar uma música nova com você, by friend? Eu ainda estou com medo, Pump Mas eu realmente quero cantar agora Ok, certo Eu posso ter um intervalo Pra vocês poderem gravar Certo, certo Você viu o que eu vi? Você não viu? O que? A girlfriend? Não Você não viu? Não Ela apareceu aqui no meio Mano, eu não acredito que tu não viu Eu não vi Será que ela vai aparecer de novo? Vai lá, aqui, ó Eu vi Ai, que fofinha Que linda Galera, esse mod tá 45% dele feito Ainda vai ter muita coisa, com certeza Ela deu uma aparecidinha E pra mim não faz sentido nenhum Pra mim, pro Dudu Não faz sentido nenhum a girlfriend morrer Porque ela não morre Então A gente ainda acha que vai ter reviravoltas no mod E que ela ainda vai reaparecer Vai voltar normal e vai ficar tudo bem A gente acha isso Teoria nossa A gente quer saber qual é a teoria de vocês Comenta aí Que a gente vai dar coração nas teorias É a teoria mais legal A gente vai deixar fixada nos comentários Yeah Ah, na verdade a gente não pode fixar Porque a gente vai É, a gente já colocou o comentário fixado A gente vai colocar o comentário fixado Com a primeira parte dessa história Isso foi muito bom Certo, boyfriend? Que? Não, 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 não Oh, não Oh, não Agora não Boyfriend, você está bem? Sim, estou bem, sim Quebrou alguma coisa Os ratos voltaram aqui de novo Boyfriend, eu vou ver esses casos Pra ver se não tem nada quebrado Eu acho que é só eu agora Ah, tinha que ser Tinha que ser o Chaves mesmo Não, não, não Ei, boyfriend Que é, mano? Cadê ela? Quem? Girlfriend? Ela foi por um tempo, mas Tô falando Ela voltou agora há pouco Tô falando Então, cadê ela? Isso é um tipo de piada? Quê? Não Eu estou falando sério Cadê ela? Ela foi, monster Eu não quero falar disso Boyfriend Você disse que ela foi Porque ela morreu, monstro Ela morreu Eu não posso fazer nada Mano, tu matou a charada Quando você falou Que o Limon Demon Ia ajudar ele A trazer Girlfriend de novo Tu matou a charada Quando você falou isso Ele está muito interessado Na conversa Ele está muito interessado A gente só estava andando Para a loja de milho Para pegar um pouco de leite Para a loja de milho Para pegar leite Isso ia levar uns 10 minutos No máximo E isso apenas aconteceu Ok? Parece que ela vai voltar Sei lá Bem, nas notícias Parece que ela vai voltar Sei lá Não sei Eu não entendi Entendi daquela parte Bem, nas notícias Os ratos Era apenas o Miguel Acordando Isso não é tão importante Você está ok, boyfriend? Você parece que viu um fantasma Estou bem, caras Olha, você acabou de sair do hospital hoje Nós sabemos Que você não pode ficar por tanto tempo Nós imaginamos Que você podia Voltar para casa E também O velhinho Miguel Ele quer Que a gente Mais um chute na canela Meu amigo Cala a boca Ele está tentando Ser gente boa, cara Opa, olha o lindo É melhor você ouvir eles, boyfriend Eu já Vi o Miguel Ele é muito assustador Quando ele está Nervoso Certo, vocês ganharam Eu estou indo Você guardou tudo? Sim, Lila Eu fiz isso Tá certo Passa de dente Escova de dente Você não tem que conversar com ele Que nem uma criança Ele tem 23 anos 23 anos Esse menininho Eu só queria ter certeza Que ele não ia esquecer nada O que é trip? Pico Provavelmente Não quer pegar Duas tripas Pico Não quer pegar Duas viagens Isso Eu ia pesquisar aqui Ele não é muito bom Nessas coisas Eu não vi ele em O que? Um ano? Dois anos? Eu não sei se ele vai querer Me, tipo Me consolar Vamos dizer assim Mas Eu estou um pouquinho melhor Eu não sei muito sobre isso Isso foi ano passado E não é agora Ei mãe Pump Quer saber se a gente pode Comer um café da manhã Ok docinhos Tá certo Mas Isso não vai ser tão horrível Agora O que eu estou esperando? O que eu quero que ele faça? Eu não estou entendendo tudo isso O tempo passa e Lila prepara o café da manhã para todo mundo Bacon E com ovos, panquecas O cheiro da manhã começa a se encher no ar Uou Lila Você realmente não tinha que fazer tudo isso no seu dia não de trabalho Dia de folga Dia de folga Tá certo Não se preocupe com isso Ah Isso cheira muito bom Ei Pump Que música você abaixou no seu telefone? Que música? Bem Eu escrevi uma música para você, cara Sério? Ah Sim Skid passou meses trabalhando nela Aí para fazer ela perfeita para você Cala a boca, Pump Vai dar mais um chute na canela Não duvido Você quer ouvi-la? Ah, eu amo isso, cara Vamos os dois juntos agora Agora dá para ouvir melhor A voz do Boyfriend Tipo um pop-up Ele já está muito mais animadinho, não está? É quase impossível Você pegou a última série? Pegou, boa Na verdade você pegou quase todas Errou só uma É, ficou muito bom para vocês dois Obrigado Boyfriend Eu acho que Pico veio aqui para te pegar Tipo isso Te buscar Buscar Isso Eu vou ver vocês depois, ok? Ok, boyfriend Nós te vemos depois, cara Daí vai ser a fase 3 com Pico Ansioso para ver isso Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo Até a final Valeu, eu tô mais Tchau Tchau, gente Fica com Deus